Boa noite. Boa noite. Depois de muita polêmica, prefeito Fernando Haddad sanciona o plano diretor. PT paulista expulsa deputado acusado de ligação com o PCC. Ministério Público Federal abre investigação para apurar repasse de verbas à Santa Casa. Vale a técnica traz emissão de vista americana em todo o mundo, inclusive em São Paulo. Guerra no Oriente Médio, Israel e Hamas aceitam trégua humanitária de 72 horas. Após muita polêmica, prefeito Fernando Haddad sanciona o plano diretor. O texto, que vai definir os rumos do crescimento da cidade pelos próximos anos, foi aprovado em segunda votação na Câmara de Vereadores em junho. O projeto foi no auditório Oscar Niemeyer no Parque Ibirapuera. No início do evento, um homem fez um protesto silencioso com uma faixa pedindo o Parque Augusta. O plano diretor traz diretrizes para orientar o desenvolvimento e o crescimento da cidade pelos próximos 16 anos. Ele começou a ser desenvolvido em abril do ano passado. Foram feitas 114 audiências públicas com a participação de mais de 25 mil pessoas. O projeto passou pela Câmara dos Vereadores em duas votações conturbadas pela pressão do movimento de trabalhadores sem teto, que realizou diversas manifestações na tentativa de acelerar as votações. Uma delas acabou em confusão em frente à Câmara e à depredação do prédio. O PDE trata de diversos pontos. No plano social, a lei duplicou as áreas que serão destinadas à construção de moradias populares, chamadas zonas de interesse social. 60% das construções devem ser ocupadas por famílias que têm renda de até três salários mínimos. O perfil das construções em bairros mais nobres da cidade também deve mudar. O plano proíbe a construção de prédios de mais de oito andares no miolo dos bairros. Os grandes espigões devem ser erguidos em eixos de transporte público. A ideia é melhorar o trânsito e proteger as características dos bairros. Mas a perspectiva do setor da construção civil é de aumento no preço dos imóveis. Com o novo plano, eu estimulo um espalhamento das oportunidades de emprego e renda pela cidade e isso vai fazer com que nos eixos de mobilidade o preço caia e no miolo dos bairros o preço suba para desestimular o adensamento. Então, você tem um equilíbrio justamente oferecendo os estímulos corretos. O PDE prevê ainda o aumento do número de parques, a proteção de áreas ambientais, o estímulo de construções mistas com áreas residenciais e comerciais e abertas para a circulação de pedestres e a preservação dos espaços culturais da cidade. O plano diretor entra em vigor amanhã, quando deve ser publicado no Diário Oficial do Município. O Ministério Público propõe a ação para que justiça impeça a Prefeitura de firmar compromissos de moradia com o movimento dos trabalhadores sem teto. O pedido de eliminar tem por objetivo fazer com que o MTST respeite a fila dos programas habitacionais, como o Minha Casa Minha Vida. Para Maurício Antônio Ribeiro Lopes, promotor que move a ação, as invasões em São Paulo são oportunistas e têm a intenção de constranger o poder público. Ele afirma ainda que o movimento quer, a todo custo, a obtenção de privilégios na seleção do financiamento habitacional. Em nota, o prefeito Fernando Haddad negou que integrantes do MTST furem a fila da habitação. Polêmica no espaço público. Grupos de moradores querem transformar em parques duas grandes praças de São Paulo. Eles reclamam dos abusos de frequentadores e do barulho à noite, principalmente nos finais de semana. A solução para os problemas incluiria até a instalação de grades ao redor das praças. Mas muitos usuários criticam a proposta. Os skatistas, os donos de cachorros, os manifestantes, todos querem usar a Praça Roosevelt no centro. Depois de ser revitalizada há dois anos, esse virou um espaço disputado até altas horas. Quem não gosta nada desse lazer sem hora para acabar é parte da vizinhança, que sonha em dormir em silêncio. Para resolver a questão, uma proposta voltou a ser apresentada à Prefeitura pela Associação de Moradores. Transformar a praça em parque, com grades e hora para abrir e fechar. Já que, na opinião de alguns, conversa e convencimento não tem surtido efeito. Nós somos respeitados os direitos das pessoas. Esta praça está em zona residencial. Zona residencial não é uma praça abandonada. Ninguém está proibindo de usar a praça a ninguém. Estamos solicitando que os direitos dos outros sejam respeitados. Só que o projeto está longe de agradar a todos. Se a gente conseguir o diálogo, o espaço de convivência, fazendo algumas atividades, tentando, de um certo modo, atingir esses coletivos que querem ficar à noite, até mais tarde, dizendo para eles que aqui não é um espaço comercial, que é um espaço residencial, eu acho que isso pode virar uma convivência mais saudável. A gente vai ter uma cadeia reativa ao fechamento desse espaço público e democrático que vai fomentar a violência. Um outro espaço em São Paulo que enfrenta um problema muito semelhante fica aqui no Alto de Pinheiros, na Praça do Pôr do Sol. Aos finais de semana, o local fica lotado e chega a receber até 3 mil pessoas. Só que essa é uma área estritamente residencial e não tem estrutura para receber tanta gente ao mesmo tempo. E aí, de novo, a ideia de transformar praça em parque ganha força na capital paulista. O benefício básico é melhorar a infraestrutura, vai ter um orçamento para essa praça, pra esse parque, então melhora a infraestrutura, melhora a segurança, passa a ter banheiro. O diretor da Associação de Moradores esclarece que é uma minoria que incomoda com abusos noturnos. Música alta, tráfico e consumo de drogas e bebidas e até sexo nas calçadas. Mas o suficiente para tirar a paz de quem vive por perto. Eu acho que é fiscalizar e educar. Eu não acho que necessariamente o único jeito de resolver isso é cercano. São Paulo tem vivido dias típicos de inverno, com madrugadas frias, tardes ensolaradas e tempos secos. A umidade relativa do ar caiu em todo o estado, inclusive aqui na capital paulista, ficando perto dos 30%. E de acordo com os meteorologistas, só deve voltar a chover aqui na Grande São Paulo na próxima semana e mesmo assim de forma fraca e bem pontual. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Nada de chuva prevista. A sexta-feira promete ser de muito sol e céu azul em todo o estado. O ar vai ficar ainda mais seco em todas as regiões paulistas, com índice de umidade entre 20% e 30%. Com isso, a semana termina ensolarada em todo o estado. Ainda faz friozinho de madrugada, mas durante o dia as temperaturas disparam, chegando aos 32 graus na região de Votuporanga. No norte paulista, calorão também de 29 graus em Franca e também em Barretos. Aqui na faixa leste, os termômetros chegam aos 27 graus em Caragotatuba e também em Santos. Na região metropolitana, a sexta-feira ainda amanhece com neblina, mas o sol aparece à tarde e esquenta. A mínima nesta madrugada chega aos 12 graus, mas a máxima sobe para os 26 durante a tarde. E o fim de semana promete mesmo ser de tempo firme. A máxima no sábado será de 27 graus e de 28 no domingo, com muito sol e céu azul. Famosa pelo trânsito difícil, São Paulo viu cair o número de acidentes com vítimas fatais no ano passado. O relatório anual da CET mostra uma redução de 6% nas mortes na comparação com o ano de 2012. Mas, apesar da queda, ainda são muitas as ocorrências. O relatório da CET mostra que em 2013 foram 1.114 acidentes de trânsito com mortes só na capital paulista. Os dados têm como base as anotações do Instituto Médico Legal, que são cruzadas com os boletins de ocorrências registrados no Infocrim, Sistema de Informação Criminal. O relatório revela também que o maior número de acidentes de trânsito com morte acontece no centro da cidade, aqui na região da Sé. E os pedestres são as maiores vítimas. Das 1.152 mortes registradas, 514 foram por atropelamento. Na região da subprefeitura da Sé, foram 61 mortes. Na Lapa, 60 ocorrências com vítimas fatais. Mesmo número registrado na região da M Boimirim. O relatório da CET mostra ainda que 403 vítimas foram motociclistas. 200 acidentes fatais ocorreram com motoristas de carro e passageiros. E 35 mortes envolveram ciclistas. São os dois lados, né? Não tem culpa de um lado só. Motorista não presta atenção, pedestre também não presta e é isso que acontece. Tem que ser muito atento, que com uma colisão é facinho acontecer, né? O pedestre aqui, para fazer a travessia do Rio Tietê, ou mesmo da Marginal, ele tem que buscar uma ponte, né? Pode ser que essa ponte esteja a 5 quilômetros. É necessário que a nossa população caminhe. E se nós colocarmos uma passarela, não vai precisar pegar metrô, ônibus, trem, nada para chegar do lado oposto ao Rio. Para o médico Dirceu Alves Júnior, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o que faltam são campanhas de educação no trânsito permanentes, que possam promover uma mudança cultural entre as pessoas. A curto prazo, ele não vê outra solução a não ser punir com rigor os infratores. Há necessidade da gente evoluir para que a gente mude totalmente o que é a cultura da nossa população com relação à mobilidade. Resgate da memória ferroviária do estado de São Paulo. O Jornal da Gazeta faz hoje uma viagem pelas antigas estações de trem para mostrar como algumas vêm sendo preservadas ao longo dos anos. A estação Jaraguá representa um dos conjuntos mais preservados. O alpendre de madeira, postes e adornos de ferro fundido importados da Europa. Por exemplo, a pia de ferro fundido que está transformada em vaso, mas tudo ainda existe, relativamente bem preservado. As portas originais, de pinho de riga, uma madeira muito boa, muito cara hoje em dia, que na época era uma madeira de refugio usada. No que hoje é o trajeto da linha 7 Rubi, a estação de Perus é a mais antiga. Perus foi inaugurada em 1867, junto com as principais estações desta estrada de ferro, no caso Santos, Luz, Brás. Naquela época, nesse lugar não havia nada, a não ser algumas chácaras no meio do mato. Mas esse ponto foi escolhido para servir de apoio às locomotivas movidas a vapor, que paravam aqui para que fossem reabastecidas de água. Ao redor da estação nasceu o bairro de Perus. Você tinha que ter uma subsistência para as pessoas que trabalhavam na estação, porque além do chefe do trem, o chefe da estação, que moravam aqui, você tinha as turmas de via permanente, que tomavam conta dos trilhos, faziam manutenção, e para tudo isso atrai o comércio, atrai os armazéns, atrai as pessoas que vêm procurar outras oportunidades. Mais à frente, já na cidade de Franco da Rocha, por causa da nova estação recém-inaugurada, a antiga foi desativada. É a única estação tombada que não está funcionando. O prédio pertence à União, mas será entregue à Prefeitura para virar um centro cultural. Preservar as estações ferroviárias é fundamental, porque a ferrovia teve uma importância muito grande para São Paulo. Então, todas as estações, bairros, cidades que cresceram em volta, têm uma ligação fundamental com as estações e com a ferrovia. Isso tudo faz parte da história da população. Nos próximos dias, as regras que regulamentam a venda de comidas de rua em São Paulo completam três meses. Mas muitos comerciantes reclamam que os pontos de venda oferecidos pela Prefeitura seriam mal localizados. Outros nem gostam da ideia de ter um ponto fixo e defendem que a novidade do negócio é ser itinerante. Guilherme, Pedro e Matias se conheceram quando estagiavam em um banco. Os três são estudantes de administração. Abandonaram os empregos e investiram em um carro para vender hambúrgueres e cachorros quentes. Por ser um veículo, a gente não tem um lugar fixo. Então, a gente tenta tirar o máximo de vantagem disso. A gente quer atingir todos os públicos, desde a Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, até indo para outras cidades fora de São Paulo. Automóveis vendendo comida não são novidade em São Paulo. Mas a onda dos food trucks, ou carros de comida, com cozinhas adaptadas, se intensificou nos últimos três meses, quando o prefeito Fernando Haddad regulamentou as regras da comida de rua. Segundo a lei, cada vendedor deve receber uma autorização do Executivo para ficar em um lugar fixo na cidade. Mas este lugar nem sempre agrada aos comerciantes. O TPU, que é a permissão que a prefeitura oferece para você poder trabalhar na via pública, ele tem que ser o plano B de negócio. Ele está restrito, os pontos são desinteressantes e, por enquanto, em pequeno número. Na verdade, a gente acredita que a prefeitura vai entender isso, vai liberar novos pontos, vai fazer isso de uma forma homeopática, porque até foi nos posicionado isso numa reunião com a prefeitura. Segundo a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras de São Paulo, dos cerca de 900 pontos oferecidos para os comerciantes, apenas 200 foram disponibilizados para a categoria de alimentos comercializados em veículos. Se eu montei um projeto num carro, eu gostaria de poder sair com esse carro. Então, é isso que eu gostaria de ver. Que a lei tivesse essa oportunidade para a gente não ficar preso a um só endereço, poder compartilhar pontos. Então, é isso que eu acho que vai acabar acontecendo. Crise na Santa Casa de São Paulo. O Ministério Público Federal abre investigação para apurar possíveis irregularidades nos repasses de verbas federais à instituição de saúde. A medida ocorre em meio à troca de acusações entre os governos federal e estadual sobre os recursos aplicados no hospital. Segundo o Ministério da Saúde, o governo paulista deixou de repassar 74 milhões em verbas federais à Santa Casa. A dívida da instituição só com fornecedores seria de 50 milhões de reais. O valor foi calculado por técnicos do Ministério da Saúde, tomando como base os recursos que a Secretaria Estadual afirma ter entregue em 2013, até maio deste ano. Mas, nesta semana, a Secretaria corrigiu o documento que informava sobre os repasses e incluiu valores que não haviam sido contabilizados, o que altera a conta. Com isso, o valor passa para quase 63 milhões de reais. O secretário estadual da Saúde, Davi Wippe, diz que dados do Ministério contém erros bizarros e nega que o governo tenha deixado de repassar os valores. Quem tem viagem marcada para os Estados Unidos deve ficar atento à emissão do visto americano e está suspensa em todo o mundo por tempo indeterminado, inclusive aqui em São Paulo, por causa de um problema técnico no sistema. No site do consulado americano, uma mensagem avisa aos usuários que a equipe está operando com capacidade reduzida e que será assim até que os documentos atrasados sejam processados. O problema, segundo o consulado, é mundial e afeta consulados de vários países. A mensagem não dá uma previsão e diz apenas que o consulado espera que o sistema volte a funcionar o mais rápido possível. Os usuários também foram avisados por e-mail. As sessões agendadas para esta sexta-feira foram canceladas e remarcadas para o dia 13 de agosto. Quem preferir também pode reagendar o atendimento para outra data, sem custo adicional da taxa de emissão. A Embaixada Americana recomenda que as pessoas adiem a viagem pelo menos para daqui duas semanas e orienta que as pessoas evitem comprar passagens ou planejar compromissos em território americano sem que o visto esteja devidamente autorizado. Estados Unidos convocam nova reunião para discutir a dívida argentina. O encontro acontecerá amanhã e envolverá representantes de ambos os governos e do Bank of New York Mellow, que recebeu a primeira parcela do pagamento, mas que teve o repasse do dinheiro proibido pelo governo americano. O chefe de gabinete da Argentina, Jorge Capitanich, acusou o mediador americano Daniel Pollack de incompetência ao não aceitar a renegociação da dívida e afirmou que o país vai recorrer à Corte Internacional de Justiça. A Argentina deve mais de um bilhão de dólares aos credores americanos que compraram títulos da dívida do país durante a reestruturação econômica depois da crise de 2001. Hoje, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, afirmou que a situação no país vizinho não deve ter impactos diretos no Brasil. E hoje, mais uma agência de classificação de risco rebaixou a nota da Argentina. Depois da Standard & Poor's, foi a vez da agência FIT reclassificar a economia argentina. Segundo a FIT, o país se encontra em calote parcial. Hoje, a Bolsa Argentina fechou em queda de 8%. Uma luz para a guerra no Oriente Médio que já passa de três semanas. O secretário americano de Estado John Kerry e o secretário-geral da ONU Ban Ki-moon anunciaram que Israel e o grupo Hamas concordaram com um cessar-fogo incondicional de três dias a partir de amanhã. Durante este período, as forças israelenses que estão em Gaza vão permanecer no território. Os moradores de Gaza vão receber ajuda humanitária urgente e serão feitos reparos na infraestrutura de energia e água. Em declaração conjunta, os dois líderes disseram que delegações israelenses e palestinas vão imediatamente ao Cairo, capital do Egito, para negociações de um cessar-fogo duradouro. Serra Leoa declara estado de emergência por causa do vírus ebola. A presidência do país declarou que este é o pior surto de ebola já visto. 220 mortes já foram registradas no país. Além do estado de emergência, outras medidas foram anunciadas. Áreas afetadas pelo vírus serão colocadas em quarentena e forças públicas protegerão equipes médicas, proibirão reuniões públicas e buscarão nas casas possíveis infectados pela doença. Hoje, os médicos sem fronteiras afirmaram que a luta contra o ebola no país está prejudicada, pois os casos se espalharam rapidamente pela região. A Organização Mundial da Saúde indica que o número de casos saltou para mais de 1.300 na África Ocidental. Em cinco dias, foram registrados 122 novos casos da doença e notificadas mortes em Guiné, Libéria, Nigéria e Serra Leoa. Em Taiwan, a série de explosões deixa pelo menos 15 mortos e mais de 200 feridos. A explosão mais forte abriu uma grande cratera na rua, mas bueiros de diferentes pontos da região espelhiam fogo. Testemunhas afirmam que sentiram cheiro de gás antes do acidente. As autoridades locais montaram um centro de atendimento de emergência e planejam enviar soldados para auxiliar no resgate das vítimas. A seguir, PT expulsa deputados supostamente ligados ao PCC. E a inauguração do Templo de Salomão. Universal inaugura a maior igreja de São Paulo. Ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, é mais uma vez absolvido pela justiça em ação penal contra supostas irregularidades na contratação da Controlar, empresa que foi responsável pela inspeção veicular aqui em São Paulo até janeiro deste ano. Kassab já tinha sido absolvido em primeira instância. A 14ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu de forma unânime pela inocência do ex-prefeito no caso, ao negar recurso do Ministério Público. Na decisão de hoje, a justiça entendeu que Kassab não violou a lei de licitações e que não houve concessão de qualquer vantagem a controlar. Kassab é candidato ao Senado pelo PSD. Executiva paulista do PT decide expulsar o deputado estadual Luiz Moura, acusado de ligação com a facção criminosa PCC. Luiz Moura estava suspenso do PT e respondia a processo disciplinar após ter sido flagrado pela Polícia Civil em uma reunião com pessoas suspeitas de integrarem a facção criminosa. Ele nega envolvimento, no entanto, a decisão da executiva ainda precisará ser confirmada pelo diretório estadual do PT, que se reúne amanhã. Pelas regras eleitorais, se perder a legenda, Moura não poderá disputar a reeleição. O PT disse que deu todas as chances para a defesa do parlamentar e que Moura não compareceu em nenhuma reunião. Ele ainda pode recorrer contra a decisão partidária. Em entrevista à Folha de São Paulo, Moura disse que não vai baixar a cabeça e vai brigar na justiça com o PT. Doa a quem doer para ter legenda para disputar em outubro. Vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Nem a velhinha de Taubaté, aquela personagem que acredita em tudo que o pessoal político do governo da oposição diz, acredita na versão que o PT está dando. O PT expulsa, se amanhã for confirmado, o deputado Luiz Moura para tirá-lo. É um tremendo mico no palanque, já esvaziado, do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, candidato sério a uma derrota. O presidente do PT, regional de São Paulo, o Emílio, lá de Osasco, disse que o PT não tem que ficar esperando a polícia, a justiça, tem que ser exemplar porque o partido é responsável pelos seus militantes. É, presidente. Então, vamos lá. O Luiz Moura é acusado pelo GAECO, o grupo dos promotores que estudam crime organizado, de participar de uma quadrilha de empresários que lavam o dinheiro do PCC, a quadrilha mais importante do Brasil. Também faz parte dessa quadrilha o irmão dele, Senivaldo. Senivaldo é pule de 10, como se diz no TURF, para ganhar uma cadeirinha na Câmara dos Deputados. Senivaldo está tranquilo fazendo a sua campanha. O Luiz Moura, já precavido com essa expulsão, que como você viu na nossa notícia, pode tirá-lo da disputa, já está preparando sucessores. Mas o grupo, que tem cargos-chave importantes em administrações regionais da Zona Leste, Guaianazes e Hermelino Matarazzo, o grupo continua firme. Não consta que nenhum dos ocupantes desse cargo tenha sido demitido. Não consta que o Senivaldo esteja correndo o risco de perder a legenda. Se o Luiz Moura perder, haverá substitutos. Vocês precisavam ler a reportagem do Estadão a respeito disso. É uma máfia. São acusados os seus membros, por exemplo, de agredirem motoristas e cobradores de viações concorrentes no seu território, lá na Zona Leste. O que a Justiça Eleitoral e o PT têm de responder é o seguinte. A máfia dos Pirueiros, na Zona Leste, irá às urnas em outubro? Ah, será que não vai? Bom, vamos ver isso mais pra frente, né? Por enquanto, espero você direto ao assunto, terça-feira. Em Té! Foi inaugurado esta noite o Templo de Salomão no Brás. O prédio da Igreja Universal do Reino de Deus custou 630 milhões de reais e as obras levaram quatro anos para serem concluídas. A movimentação começou por volta das 5 horas da tarde aqui no bairro do Brás. Na cerimônia de abertura do Templo de Salomão, estiveram presentes a presidente Dilma Rousseff e também o governador Geraldo Alckmin. A festa, que começou por volta das 7 horas da tarde, também teve a presença de ministros e autoridades, incluindo políticos do PRB, que tem representantes da Igreja Universal e que também faz parte da base aliada dos governos federal e estadual. O local, que foi projetado para receber até 10 mil visitantes por vez, deve ser aberto ao público a partir do dia 22 de agosto. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite para você. Fique agora com o Rony Pomo Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Confira uma matéria especial sobre cerveja. Neste domingo, 11h30 da noite, no Vem Comigo. Assista agora a Todo Seu. E logo após, hoje tem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho